Eu quero chamar, pra cantar aqui no palco do Legendários, essa diva da música brasileira... Minha amiga, que eu devo muito, e nem preciso falar muito, que a gritaria já começou, senhoras e senhores! Joelma! Ao vivo no Legendários! Minha amiga, eu tenho uma coisa pra te contar! Fala, me puxa! Não conta pra ninguém! Eu já sei o que é! Não conta pra ninguém! Desabafa! Tá ok! Miga, não sei mais o que faço pra me esconder desse cara Troquei vários números de telefone, mas ele me acha Toda hora mandando mensagens que se arrependeu Eu, hein? Credo! Miga, sei como se sente porque isso também aconteceu comigo Sofri um bocado, mas tem um remédio que acaba com isso Se amiga quiser eu já passo a receita toda pra você É babado Ele chora que chega da pena Mas eu sei isso tudo é cena Porque toda vez ele apronta e dá um amante santo pra cima de mim Dessa vez eu garanto ele corre Vai por mim, eu tomei e resolve Você cura desgosto Você cura desgosto Tira o encosto Dá tchau de uma vez pra esse mala Amor novo, amor novo Isso é mesmo que chá milagroso Se você tomar ele some Vai até esquecer o seu nome Amor novo, amor novo Esse é o elixir da joelma Amor novo, amor novo Esse é o elixir da joelma Com o beijo fica mais gostoso Se a filha andar de brinqueta Amiga, você aprendeu rapidinho Amiga, essas coisas a gente aprende assim, ó Ele chora que chega da pena Mas eu sei isso tudo é cena Porque toda vez ele apronta e dá um amante santo pra cima de mim Dessa vez eu garanto ele corre Vai por mim, eu tomei e resolve Você cura desgosto Tira o encosto Dá tchau de uma vez pra esse mala Amor novo, amor novo Isso é mesmo que chá milagroso Se você tomar ele some Vai até esquecer o seu nome Amor novo, amor novo Esse é o elixir da beveta Com o beijo fica mais gostoso Se a filha andar de brinqueta Amor novo, amor novo Isso é mesmo que chá milagroso Se você tomar ele some Vai até esquecer o seu nome Amor novo, amor novo Isso é... Com o beijo fica mais gostoso Se a filha andar de brinqueta Amor novo, amor novo Isso é mesmo que chá milagroso Se você tomar ele some Vai até esquecer o seu nome Amor novo, amor novo Esse é o elixir da Joelma Com o beijo fica mais gostoso Se a filha andar de brinqueta Uhul! Joelma! Tá louco, senhoras e senhores! Joelma no vivo no Legitário Parabéns! Joelma!